Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santouriu. E hoje estamos aqui para estar regindo a Albafica de Peixes, parte 2. O que é um símbolo? Ah, é. CDZ The Lost Canvas, Elo Carmezim do Lex Clash. Rapaziada do céu, vocês pediram... Foi bastante pedido esse. Não esse, mas vocês pediram para um caramba o Lex, tá? O Lex, aparentemente, é o topinho aí de tanto Black Clover como de Cavaleiros do Zodico, né? Tipo, aparentemente, ele é o melhor aí que faz, porque basicamente tem muito pedido para a gente ver deles e referente a esses dois animes que a gente vai fazer, tá? Relaxa, relaxa, relaxa. Também pediram dessa mesma personagem, acho que uma personagem mulher. É, eu acho que é. Do Kaito, e a gente vai trazer também. A gente vai trazer, tá? Já tá na lista para fazer, então relaxa. Eu sei que vocês vão pedir bastante nos comentários, porque muita gente pula esse começo, mas sabem que a gente vai fazer sim, quem tá vendo isso aqui. Bom, rapaziada, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante, tá? Ajuda a gente a bater a nossa meta de 13k e até o final do ano. A gente tá quase pegando 12, atualmente a gente tá com 11k e 930, eu acho. Então, cara, ajuda a gente a pegar 12k e depois 13k até o final do ano, que é uma meta que a gente tá querendo aí. Então, dá esse fortalecimento para a gente, beleza? Enfim, lembrando do Santor Animes e do Santor Elaves, que é muito importante, nossos outros dois canais. Seja membro aí embaixo, se você quiser virar um membro e receber vídeos exclusivos, e também pedir sugestões exclusivas, tá? E é isso, agora play. Vamos começar esse personagem ou essa personagem. Link na descrição. E o Lex Clash comentou nosso vídeo, cara. Muito obrigado, Lex Clash, mano. Coraçãozinho, faz um coraçãozinho pro Lex Clash. Coração pro Lex. Aí, pronto. Deixa eu botar aqui, quero ver quem fez. Link na descrição. Edição visual Kaori. Kaori. Decotes na thumb. Decote? Instrumental WB. Mixmaster, Dark V Dark V e Duck Black Clash, Literary Voice Quando um bebê é abandonado No jardim de rosas Sem se importar se elas eram assim Tão venenosas Eu respirei, sim eu suportei O mestre me adotou E disse que um santo é o serei Desde pequeno tentando evitar A solidão que eu iria sentir Eu tive a chance de retroceder Mas escolhi nos espinhos seguir Porque meu mestre vejo como um pai E um pai eu não vou abandonar O trino é rígido, mas tudo bem Um melo carmesim, nós iremos formar Uma gota por dia Veneno me corrói Já nem sei se eu vou aguentar Várias noites tentando dormir pesadelos E me perturbar Uma gota por dia Passei a suportar Não sabia que era assim Suportar o maldito veneno Tiraria a força de mim Mas te guardo no meu peito Me tornarei aquilo que você espera de mim Honra do santo de peixe Defendo a terra até que minha vida chegue ao fim Espero que os vocês não vão passar Desço das doze casas só pra tá aqui Mesmo tendo sangue amaldiçoado Sinto que muitos ainda gostam de mim E se gostam de mim eu irei proteger Sem me importar com o que eu vou arriscar Quebro meus ossos, mas nunca minha alma Então tenha certeza que eu vou levantar Grifo o mingulo que cê vai falar Já não importa o que cê vai dizer Não me julgue por aquilo que vê Sim por aquilo que eu irei fazer Me julgue por aquilo que vê Onde eu me julgue pela minha aparência Se cicatrizes tem muita história pra contar É que eu vou falar Só que eu vou falar Não significa que ela não calar Amaldiço é o sangue Que me trouxe a solidão E justo esse sangue Minha morte não será igual E com o meu sangue Eu mostro a superação quando ela se torna a maior arma na minha mão As pétalas de rosa finalmente chegaram até aqui E mesmo que eu tenha convivido com elas, a maior parte da minha vida É a primeira vez que eu as vejo de uma forma tão bela Olha, me disse que você não pode me tocar De te machucar é claro que eu tenho medo Mas eu te garanto, eles não irão passar Eu vou proteger você e esse vilarejo e nesse lugar Posso me soltar, meu veneno sem me preocupar A armadilha já tá colocada e nenhum deles aqui vai escapar Sinta a sua câncer das rosas vermelhas e os cinco sentidos vão se esvair E se isso não for o suficiente, as rosas piranhas vão te destruir A última rosa é branca e pura, tem tanta beleza quanto é letal Aquele que for acertado tem sangue drenado, regando esse já de real Ele é de ouro, não é? É, eu lembrei dele lá do corpo do mega É, praticamente é Ele é um dos doze Eu sou capaz Venci a luta, mas não essa guerra Pergunto pra Ary se tá tudo bem Espero que essa batalha tenha acabado Sabe, sem ferir mais ninguém O mestre eu fiz o melhor pra salvar as pessoas E proteger a Deus Atenas E se o preço que eu pago por isso for a minha vida Então valeu a pena Foi Jeff ou não? Ficou meio aberto assim Eu lembrei dele lá do filme do mega Porque o mega tinha um carinho de ouro que também tava com uma rosa na boca Ela não tá lá Amaldiçoei o sangue Que me trouxe a solidão E justo esse sangue Minha morte não será em vão E é com o meu sangue Que eu mostro a superação Quando ele se torna a maior arma na minha mão Você sabe, elex, flex Caraca, que da hora, velho As vibesinhas do Lex e Clash sempre são muito boas É meio relaxante ouvir ele cantar Eu fiquei só contemplando a música Mas, cara, pelo que eu entendi Ele ficou meio que amaldiçoado Venenoso, sei lá Por conta de ser abandonado nas rosas As rosas passaram esse veneno pra ele Eu acho que esse pai O cheiro, né Talvez O que tem a ver o cheiro? Tipo, ele cheirava muito lá as flores Aí a flor passou o veneno pra ele Eu não sei, eu tô opinando aqui Era uma criança Ué, não, ela cheirava Ela respirava o ar Vai que o ar era venenoso Ela ficava respirando aquele ar Ela não morreu, não sei Ou quando ela foi colocada na rosa Sei lá, pinicou assim Deu uma cheirada E ficou venenosa Não, eu não falei que ela cheirou Eu falei que ela tava respirando o ar Assim, respirando Respirando E o ar podia ser venenoso Ou, tipo, ela foi colocada literalmente Numa rosa que tem espinho Você viu ali? Foi abandonada no jardim de rosas Ele tava literalmente em cima das rosas Jogado Então, provavelmente depois estão Dois espinhos Aí eu acho que as rosas passaram esse veneno pra ele Ele fica com esse poder de veneno com rosa O que eu achei triste Foi que meio que ele Meio que matou, né, o pai dele O mestre, né, dele É, o pai, né Que adotou Enfim, eu considero o pai Porque adotou, né Mas enfim Porque, tipo, eu não entendi Mas todo dia Tinha alguma coisa de gota Eu não entendi Eu não sei É porque parecia que eles passavam o sangue Tipo, um pacto mesmo Será que, tipo, era pra tirar? Talvez o sangue dele fosse algum tipo de cura É, se passem Às vezes ele passou o veneno pro cara E o cara foi de F Nossa, mas o que parece ali Que ele, tipo, ele tinha pesadelo de noite Sim, horrível, né Parece que, tipo, era sangrava Nossa, era muito Nossa, se for realmente isso que a gente tá falando aqui Esse... Meu amigo, parece que a gente mora numa avenida O da Han passou aqui Uma avenida que tá complicado, enfim Mano, muito diferenciado tá esse personagem E eu acho que realmente Muito da hora, muito da hora Eu realmente acho que ele é um cavaleiro de ouro, né Porque eu lembrei Muita aparência dele me lembra muito É, parece que ele falou cavaleiro dourado Dourado logo ouro Então, acho que é, né Bom E também, provavelmente essas dúvidas que a gente ficou A gente vai tirar com o rap do carto Quando a gente vê E se não tirar do carto Vocês vão explicar E vocês também expliquem Que a gente sempre lê Então tá tranquilaço de maneira A gente vai conseguir entender, tá Bom, rapaziada, é isso Eu espero que vocês tenham curtido aí a reação Parabéns ao Lex Toda a parte da edição A parte da Mix e Massa Que foi pelo Dark Veer e pelo Duck Cara, que ficou muito incrível, tá Realmente as vibes do Lex São outro nível Você escuta a música assim E você relaxa É uma vibe muito, muito boa Muito, muito, muito Muito, muito boa É isso, tá Parabéns aí Parabéns ao Lex E toda a produção Para a produção Meu Deus do céu Dicção de milhões É isso, é isso, é isso Acabou Espero que você tenha curtido a reação Eu vou falar assim Porque eu tô com medo da dicção Tem o Santora Animes E o Santora Lives Discord e o Instagram Na descrição do vídeo Bye Tchau Tchau